Olá, eu sou a prof. Císio Durante, prof de matemática, então, vim falar um pouquinho sobre o curso de matemática. Sou pós-graduada em matemática e física e hoje estou cursando atualmente o curso de estatística aplicada. Sou formada pelo UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. E vim contar um pouquinho, então, da trajetória que é o curso da matemática em si, tá? Então, para você que gostaria de ingressar na área da matemática, que gosta de números, que se identifica com eles, eu vou contar um pouquinho, então, de como que é a trajetória, então, para você seguir na carreira matemática, de prof ou em outras áreas que você gostaria de atuar. Então, a matemática, ela é dividida em duas partes. Quando você quiser cursar, então, os cursos de matemática, você vai optar pela licenciatura ou pelo bacharelado. No caso, no meu caso, eu tenho licenciatura, tá? Então, a licenciatura, ela vai te deixar apta a trabalhar em sala de aula. Claro que tem um outro espaço, que eu vou falar mais tarde, que dá para você atuar também, não só na sala de aula com a docência. Mas, o objetivo principal, quando você estuda a licenciatura em matemática, é você trabalhar em sala de aula, tá? Com os alunos. No bacharelado, você vai trabalhar com aplicação em diversas áreas. Então, dividindo aqui, o bacharelado, ele vai trabalhar toda a parte de álgebra, de cálculo diferencial, a topologia, análise combinatória, probabilidade estatística, toda a parte da matemática, né? Algumas noções de física, geometria, toda essa parte, tá? E aí, o campo de atuação em diversas áreas, tá? Na licenciatura, você vai trabalhar toda essa parte de cálculo, ou análise, ou geometria, conteúdos matemáticos, problemas, aplicações, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Que também parte para você ser professor. Enfim, é para você atuar na educação básica e no ensino médio. Então, a licenciatura em matemática, ela te deixa apta a você trabalhar ali do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, tá? A duração desse curso é em média de oito semestres, tá? Ela dura quatro anos. Existe, então, a parte teórica, existe a parte prática, onde a gente aprende a fazer construções. Há nove anos de formação, eu já sou formada há nove anos, então eu lembro que a gente fazia projetos de escala, práticos, tá? E aí, trabalhava já com a parte de informática, programas computacionais, na área de elaboração de logaritmos. Eu lembro que a gente trabalhou como superlogo, tá? Então, claro que a tecnologia, cada vez mais, de uma forma rápida, avança. Então, hoje existem vários outros programas. Por isso que o professor de matemática, ou qualquer outra profissão que você escolher, você tem que estar apto a sempre estar aprendendo, tá? A ter aquele amor pelo ensino e nunca estar, estar sempre com a mente aberta, tá? Para novas possibilidades, para as novas aprendizagens. Então, hoje, por exemplo, na informática é uma coisa que toda hora está mudando e toda hora tem muita coisa e muita informação. Então, hoje eu substituiria, por exemplo, o superlogo que eu aprendi na época por um scratch, por um python, tá? Que são mais modernos, né? Então, a gente tem que se atualizar e sempre estar em constante aprendizagem, tá? Em qualquer profissão. Estejam com a mente aberta, ah, eu vou me formar e pronto. Não, você não vai se formar e pronto. Você vai querer mais. Porque quando você se apaixona pelos assuntos, quando você se apaixona pelos alunos, quando você se apaixona pelo que você faz, você quer mais. E você não cansa disso, porque você faz com amor. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz como se a gente nem estivesse trabalhando, tá? A gente faz como se fosse uma diversão, eu digo, tá? Então, falando um pouquinho mais, então, na área da matemática, o salário, normalmente, nacional, está em média, em torno de 5 mil, tá? Aí vai depender da região do estado em que você atua, que você vai atuar, né? Claro que você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, o teu salário vai aumentar, a tua área de expansão vai aumentar, você pode dar aula em faculdade. E aí tem a área da pesquisa, que é também maravilhosa, que eu acho super interessante trabalhar, tá? O que mais que eu posso falar, então? Então, o mercado de trabalho, na área da matemática, ele envolve a docência nas escolas, né? O bacharelado, principalmente, ele dá espaço em universidades, na área da pesquisa. Então, você pode se tornar uma pesquisadora, tá? Quando você faz o bacharelado. Na licenciatura, né? Você pode também trabalhar em diversas áreas, pode atuar em empresas industriais e financeiras, solucionar problemas de marketing, finanças e logísticas. Pode trabalhar também como analista de inteligência de mercado, nos designers de produtos, na otimização de problemas, na produção de empresas, que você pode otimizar os custos, os desperdícios, tá? Existem também uma parte do gerenciamento ambiental, nas ciências computacionais, né? Que, claro, a informática está ali e precisa da matemática, tá? Criar logaritmos, traduz modelos matemáticos para as linguagens computacionais. Você pode trabalhar também em pesquisa em estatística, que hoje está super em alta, tá? Análise de dados, segurança de dados, inclusive a robótica também faz parte, e é uma área que eu amo muito, que é a informática, a robótica, a tecnologia em si, que é uma área que eu gosto muito, né? Então, se você gosta também da programação, pode fazer matemática, tá? A matemática, ela envolve muita coisa, e ela é uma das profissões que eu acredito que seja mais fácil de entrar, tá? De entrar para estudar, tá? Você pode virar um cientista de dados, por exemplo, tá? Então, hoje para você fazer um... para você entrar, ganhar uma bolsa de estudos, enfim, a minha eu fiz federal, né? Então, a gente fez a parte da... que a gente fez a prova, né? Eu lembro que na época a gente começou com 50 alunos, e a gente se formou em 8, tá? Então, é assim mesmo, tá? A área de matemática, ela é uma área bem ampla, você pode... você pode ver que... que os alunos, às vezes, ficam um pouco assustados com a matemática, mas na hora que você começa a trabalhar, começa a estudar, eu sempre digo assim, ó, para os meus alunos, tudo que você pegar e estudar com amor e entender o que você está estudando, você vai amar, porque quando você sabe, você gosta, sabe? Então, eu deixo aí para vocês um recado, né? Ingressam na área da matemática, que ela é uma área muito boa, tá? E você não vai fazer só a parte da docência, que é incrível, que eu amo e que eu... Olá, eu sou a profe Cis Durante, profe de matemática, então, vim falar um pouquinho sobre o curso de matemática, sou pós-graduada em matemática e física, e hoje estou cursando, atualmente, o curso de estatística aplicada. Sou formada pelo UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, e vim contar um pouquinho, então, da trajetória que é o curso da matemática em si, tá? Então, para você que gostaria de ingressar na área da matemática, que gosta de números, que se identifica com eles, eu vou contar um pouquinho, então, de como que é a trajetória, então, para você seguir na carreira matemática, de profe ou em outras áreas que você gostaria de atuar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto